Momentos passado distante Me faz me relembrar você Minha mulher mais linda do mundo Me fazia te esquecer Se hoje estou no boteco Bebendo pra esquecer Aquela sua aventura Que quis comigo viver Aquela sua aventura Que quis comigo viver Esse turbilhão de amor Que até hoje me atormenta Mas agora fiquei sabendo Que você por mim também lamenta O mundo da volta Perde quem me perdeu Pois hoje tu sofre e chora Ontem quem chorou fui eu Quero convidar o cantor Josapá Para participar dessa música comigo É com você meu irmão Valeu mano Vamos nessa Momentos passado distante Que me faz relembrar você Nem a mulher mais linda do mundo Me fazia te esquecer Se hoje estou no boteco Bebendo pra esquecer Aquela sua aventura Aquela sua aventura Aquela sua aventura Que quis comigo viver Aquela sua aventura Que quis comigo viver Que você por mim também lamenta O mundo dá volta Pede quem me perdeu Hoje tu sofre e chora Ontem quem chorou fui eu Hoje tu sofre e chora Ontem quem chorou fui eu Isso aí pessoal, isso aí Juliano Cardoso Compositor, cantor aí, bacana, tamo junto Quem pediu isso aqui é o nosso amigo que já tem hoje O cantor Frank José Tá sempre com a gente aqui, cantando, mandando aí Já tem ônibus, tem carreta É isso aí, Juliano Cardoso Em ritmo de paixão É isso aí, tamo junto Pessoal, nós vamos sair daqui Tamo saindo aqui de estreito Ali já tamo aí na ponte, divisa de estado Tocantino e Maranhão No nosso Simulador aqui do meu amigo Roberto Restanho Opa, o Catarinense passando aí É isso aí pessoal, e se der agora é 5 mil visualizações Se der 5 mil visualizações em 30 dias tem a carreta Era 2 mil, mas tá muita gente, muita gente não tá dando né Pra fazer todas essas carretas aí Cada live é 60 minutos Então já tá avisado aí Se der 5 mil visualizações em 30 dias Nós faz aquela carreta com 60 minutos Com todas as músicas Juliano Cardoso Ele é de Araguaína E nós tamo indo pra lá né Saindo aqui de estreito Aqui no nosso simulador Divulgando as bandas e cantores Manda um abraço pra Maria Juliana A Maria também O Luciano Maria Também a de Milso O Frank José E também GN Pisadinha Nosso amigo aí também Virgínia Luz E a The Studio Toda essa turma que tá sempre em nossas lives Muito obrigado aí Bora lá se inscrever Vamos lá Tô de coração ferido Com o peito machucado Eu ando que não tem dono Vivo em pleno abandono Então dá pra ficar calado Seu amor era eu Hoje nem sei mais quem é Você tem um novo amor Você por outro me trocou Por momento de prazer Pelo print percebi Que havia alguém ali Esse alguém não era eu Comigo era segredo Demonstrava tanto medo De o mundo descobrir Hoje sofro por esse amor Amanhã não será eu Hoje está feliz ou vida Amanhã sei será eu Hoje vou sofrer calado Com o peito despedaçado Amanhã você for dois eu Pelo print percebi Que havia alguém ali Esse alguém não era eu Comigo era segredo Comigo era segredo Demonstrava tanto medo De o mundo descobrir De o mundo descobrir Hoje sofro por esse amor Amanhã não será eu Amanhã não será eu Hoje estás feliz ou vida Amanhã sei será eu Hoje vou sofrer calado Com o peito despedaçado Amanhã você for dois eu Hoje vou sofrer calado Com o peito despedaçado Amanhã você for dois eu Chega de se enganar E de fingir que não me ama Conte outra versão Da nossa história sem mentira Diga que sente falta Do meu cheiro em sua cama Fale que por meu corpo Sua pele ainda transpira Ainda transpira Pare de se esconder De quem perdido lhe procura Jure por Deus que foi Válida a última jura Em outra busca Até seu sonho se perdeu E mesmo que o atual Seja melhor do que seu ex De vez por outra Você vai ver outra vez Que por amor Seu amor sou eu Chega de se enganar E de fingir que não me ama Conte outra versão Da nossa história sem mentira Diga que sente falta Do meu cheiro em sua cama Fale que por meu corpo Sua pele ainda transpira Pare de se esconder De quem perdido lhe procura Jure por Deus que foi Válida a última jura Que em outra busca Até seu sonho se perdeu E mesmo que o atual Seja melhor do que seu ex De vez por outra Você vai ver Você vai ver outra vez Você vai ver outra vez Que por amor Seu amor sou eu Pare de se esconder De quem perdido lhe procura Jure por Deus Que por amor Que foi inválida a última jura Não me sai da memória Aquele dia que você partiu Em uma certa hora Em uma certa hora Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim E toma conta do meu coração Volte mulher Volte mulher Volte paixão Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim E toma conta do meu coração A casa está do mesmo jeito E os move no mesmo lugar Ainda não deitei na cama Estou dormindo no sofá Agora estou aqui sozinho Na solidão E não consigo me encontrar Volte mulher Volte paixão Vem cuidar de mim E toma conta do meu coração Volte mulher Volte paixão Vem cuidar de mim E toma conta do meu coração Olho para o horizonte Vejo o quão imenso é Vejo o quão grande a distância Que separeu de você Olho para o sol que nasce Nas manhãs o brilho seu Logo à tarde o sol se põe Como se dissesse adeus E eu aqui continuo O bem distante de você Na esperança de um dia Ver seu rosto ao amanhecer Eu sei como é complicado Eu sem você ao anoitecer Eu sei como é complicado Eu sem você ao anoitecer Todo dia ganho força Pra poder não se perder Pois é tudo bem complicado Quando luto por mim por você Nas brigas que sempre temos Tudo vai se acabar Quando estivermos juntos Em vez de briga conversar Isso aí pessoal Muito bacana aí Juliano Cardoso Cantor, compositor Em ritmo e paixão Pedido do Franco José Amigo do Juliano aí Meu amigo aqui também Sempre trazendo ótimos cantores Então chegamos aqui em Araguaína Tocantins Um abraço pra vocês aí Se der 5 mil visualizações Nós faz aquela carreta top show Com 60 minutos de vídeo Beleza? Solta mais um pouquinho aí Mais um pouquinho do Juliano Juliano Cardoso O Horizonte Complicado vai um dia acontecer Nesse amor que é complicado Vai um dia acontecer